oi pessoal bom dia gente hoje eu vou trazer mais uma receitinha dessa vez com uma banana tá vocês podem fazer enquanto eu quiser mas eu peço a vocês que vejam o vídeo até o final para poder vocês entender como que faz essa receita usando a casca da banana tá vocês podem usar ela também mas o principal dessa receita tá aqui na casca da banana eu já lavei ela gente já engenhei ó lavo com detergente neutro essa escovinha é só para alimento mesmo para lavar legumes essas coisas já lavei ela coloquei na solução de vinagre sequei e agora eu vou virar a câmera para dar início a receita tá bom deixa eu virar aqui olha pessoal olha gente aqui eu tenho um ovo eu já coloquei um ovo aqui aqui eu tenho chimichurri eu tenho tempero baiano eu tenho tempero verde eu tenho é molho de tomate inclusive esse é caseiro eu tenho a receita dele aí no canal e tem um farinha de como se chama esse é feito de bolacha tá gente não é de pão aí agora me deu um branco gente mas vocês sabem aí o que vocês vão fazer nesse ovo aqui vocês vão temperar o ovo tá eu boto os temperos diretamente no ovo ó então um pouquinho desse tá bom vou colocar um pouquinho tempero baiano só um pouquinho tá gente vou tirar aqui com o cabo mesmo só um pouquinho para não ficar muito forte e um pouco de cheiro verde esse cheiro verde meu ele é congelado tá ó tá pouquinho deixa eu dar uma pausa aqui para me guardar e eu já volto pronto peguei aqui uma faca aí a gente vai cortar assim ó as duas pontas da banana tá bom olha isso aqui a gente descarta aí vamos tirar a casca da banana vamos ver se a gente tira ela meia inteirinha tipo bife ó assim ó ó tá assim ó está vendo vou reservar aqui a banana e aqui eu vou fazer assim ó está dando pra ver A posição da sombra tá ruim Mas dá pra ver, gente Eu vou cortar em três Ó Tá bom? Em três, assim, ó Pronto, gente Feito isso Eu vou dar uma batida aqui no ovo É igual você ir limpando a carne, entendeu? Deixa eu dar um pouquinho de água aqui Agora uma coisa bem importante, gente É vocês colocarem o sal direto Aqui, tá? Pra poder pegar sal na banana Eu vou colocar a tampa assim de sal Uma pitada de sal Tá bom? Vamos mexer mais uma vez Nessa outra tijera Eu vou colocar a farinha de rosca Lembrei, gente Farinha de rosca Tá pouquinho? Na medida que for precisando Porque a casca de banana é doce Aí vocês vão fazendo assim Vocês mergulham a casca de banana aqui dentro Tá bom? Tá bom? Olha, gente Do jeito que você faz com o bife Você faz com a casca de banana Tá bom? Tá bom? Vou pegar um prato Pra ir colocando Vou pegar um prato, gente Aí vocês vão pegando Não precisa passar duas vezes não, gente Uma vezinha só É o suficiente Aí vocês vão empanando, tá? Eu, pra não ficar muito longo esse vídeo Eu vou empanar tudo aqui E já volto com vocês Pronto, gente Voltei, ó Eu já tô com o molho aqui quente Eu coloquei logo pra ir esquentando Vamos ver se tá bom Vamos botar a primeira Ó Perfeito Gente Só tem um porém Isso é bem rápido Deixa eu dar uma abaixada no fogo agora Pra não queimar Porque senão não vai prestar Assim que a gente coloca, ó Já tem que virar Isso é muito rápido que acha Logo o óleo tá bem quente, né? É bem rápido de fazer Ó A botela é fininha, né? E olha, gente Já vou tirar É rápido demais Vocês não podem demorar Pra não estragar aí A banana, tá? A casca da banana Olha como é rápido, gente Parece sempre filha de peixe, não é? Aí, gente Aqui, ó Eu vou colocar o restante Eu fiz isso com a banana também, tá? Olha Aí fiz aí rodelinha Olha E empanei também, tá? Aqui a gente aproveita tudo Uma opção aí Pra você fazer no café No lanche Na janta, né? Uma boa opção Então, como eu falei Você quando termina de colocar Você já tem que virar a casca A banana demora um pouquinho mais Mas a casca, gente É muito rápida Porque era bem fininha Vou pedir aí a vocês Pra quem não me conhece Meu nome é Socorro Santos Esqueci até de me apresentar Se eu não me engano Não lembro E tenho esse canal De receitas Dicas De tudo um pouco Sabe, gente? Eu gosto de postar De tudo um pouco Agora vamos virar aqui A banana Essa coisa aqui É muito ruim de virar Eu vou ter que pegar outra Eu tô com medo De deixar aqui e queimar Vou tirar logo A casca da banana Parece filézinho de peixe Aí agora, ó Já tá bom de virar a banana É uma receita rápida Econômica Aqui é uma banana, né? Com a banana Você faz tudo isso aqui Essa é a receita mais econômica que tem Olha só, gente Que lindo, né? Tá bem fritinha E é isso aí, gente Uma opção aí Vou dar mais uma pausa E já volto Olha só, gente Vou arrumar num prato Tudo organizadinho Pra mostrar pra vocês Como que fica Como que eu faço Olha, gente Voltei Olha só Tá uma delícia Tá? Tá bem crocante a casca Tá bom? Vocês podem comer assim Com queijo enralado Ou maionese Do jeito que vocês quiserem Ou vocês podem simplesmente Fazer uma casca de banana parmegiana Tá bom? E aqui em cima Vocês colocam queijo enralado Tá bom, gente? Fica aí ao gosto de vocês Espero que vocês gostem Meu muito obrigado Por vocês assistirem até agora Espero vocês no próximo vídeo Como eu falei Meu nome é Socorro Sanz Quem quiser se inscreva Ativa o sininho E deixa um comentário E esse é o prato de hoje Casca de banana Empanada Ou parmegiana Tá bom? Tá aqui minha sobrinha Maria Clara Vem cá, Maria Clara Não deixem aí Pra o pessoal Deus abençoe a todos vocês E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau